Oi galerinha, tudo bem? Hoje a aula é com a professora Suzana e iremos aprender a juntar as sílabas para formar palavras. É isso mesmo, vamos começar a conhecer a leitura. Lembra do desafio que eu fiz para você de juntar a primeira letra do seu nome com a vogal para verificar qual som forma? Então, hoje nós iremos assistir um vídeo para verificar o som da família da letra S, da letra do meu nome, Suzana. Lembra? Então, vamos assistir juntos? S, 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 S de sereia, S de serpente, S de sereia olhando a serpente. S, 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 S de sereia, S, 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 S Su de suco Su de suíno Su de suíno Tomando um suco Sa, sa, si, sol, su Sa, sa, si, sol, su Sa de sapo Sa de sapato Sa de sapo Pulando no sapato Sa, sa, si, sol, su Sassa e sisosu C de sereia, C de serpente C de sereia, olhando a serpente Sassa é sisosu Sassa é sisosu C de sino, C de siri C de sino, ao lado do siri Sassa é sisosu Sassa é sisosu Sou de Sol, sou de Sorriso, sou de Sorriso bonito para o Sol Sars, S, S, Su, Sars, S, Su Su de Suco, su de Suíno, su de Suíno tomando suco Sars, S, S, Su, Sars, S, Su Viu só, crianças? Então, hoje nós iremos conhecer mais algumas sílabas e com elas formar palavras e essa será a nossa atividade de casa. No livro Linguagem Oral e Escrita, na página 40, vocês irão formar palavras com o material da página 173 e colar nessa página. Essa é a página 163. Você, com a ajuda de um adulto, irá destacar as sílabas para formar as palavras que devem ser coladas na página 40. Mas antes disso, nós iremos conhecer as famílias silábicas, ok? Então, vamos lá! Na família silábica da letra L, nós temos Na família silábica da letra M, nós temos É isso mesmo! Nós usamos a sílaba MA para escrever o nome do macaco. E a nuvem? A nuvem é da família silábica da letra N, NA, NÉ, NI, NO, NU A PIPA Quais são as famílias silábicas? PÁ, PÉ, PI, PÓ, PU E quando nós usamos o PI com o PÁ, nós temos PI, PÁ, CERTO? E do R? RÁ, RÉ, RI, RÓ, RU Se nós pegarmos o RÁ com o TÓ, nós formamos RATO E a família silábica da letra T, do TATU? Nós temos TÁ, TÉ, TI, TÓ, TU Se juntarmos o TÁ com o TU, formamos o nome do TATU Na letra S, nós temos o nome do SAPO, da professora Suzana E qual é a família silábica da letra S? Vocês já conhecem ou assistiram o vídeo? SÁ, SÉ, SI, SÓ, SU E é isso aí, crianças! Essas são as famílias silábicas de hoje Vocês, então, irão realizar a atividade da página 40 do livro Linguagem Oral e Escrita com a ajuda de um adulto A nossa aula fica por aqui Beijos E até a próxima! E até a próxima!